Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Neste vídeo vou ensinar como editar os gramados do FIFA 14 Android. Este tutorial foi feito somente pelo celular Android. Isso significa que não vai ser necessário ter um PC para fazer todos os passos que vou mostrar agora. Estou usando o FIFA 14 normal sem mods, portanto este é o gramado original do jogo. Particularmente, eu não gosto muito dessa textura, então vou mostrar como trocar apenas esse gramado. Os links de todos esses arquivos estarão no comentário fixado. Depois de baixá-los terão que usar o gerenciador para extrair e deixá-los somente na pasta download. Agora vamos abrir esse aplicativo. Primeiro, vamos extrair o arquivo que contém as texturas dos gramados. Basta seguir os passos conforme mostro no vídeo, se tiverem dúvidas de como extrair. E assim, vamos lá. Música As texturas dos gramados estão nesses arquivos com final FSH. Como eu já sei qual delas é a textura que eu quero editar, vou apagar as outras e deixar somente as que eu vou usar para esse tutorial. Música O tamanho original do gramado é 256. Vocês podem editar o gramado em qualquer aplicativo de editar fotos, mas depois terão que salvar a imagem no Photoshop. Caso contrário, a textura não irá funcionar no jogo. Música Vou colocar esse gramado que eu acabei de editar na pasta download. Caso queiram esse aplicativo que eu usei para editar, irei deixar o link dele nos comentários. Música Agora vou abrir o Photoshop. O link dele também estará nos comentários para baixarem. Música 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 Vocês podem editar o gramado neste próprio Photoshop, mas como eu havia editado em um outro aplicativo, eu só vou carregar a imagem aqui e salvar. Música Vou salvar essa imagem para a pasta de onde está o arquivo dos gramados que eu havia extraído anteriormente. Música Agora, vamos abrir esse editor de arquivos FSH. Música Aqui já podemos visualizar a textura do gramado original. Vou importar a textura do gramado que eu editei no Photoshop. Música Como podem ver, ocorreu esse erro na hora de importar a imagem. Mas isso pode ser corrigido, conforme mostrarei agora. Música Vocês precisarão instalar esse arquivo para corrigir o bug. Recomendo instalar duas vezes para não ter erro conforme mostro no vídeo. Música Agora, vou colocar novamente o gramado editado que eu não consegui importar anteriormente. Música Como podem notar, já consegui importar a imagem. Música Agora, só basta salvar. Música Vou fazer esse mesmo processo nos outros arquivos FSH que tem essa mesma textura do gramado original. Música 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora vou importar os arquivos FSH de volta para o arquivo de onde estão as texturas dos gramados. Vou mover agora a pasta OBB do FIFA 14 para a pasta Download para importar o arquivo dos gramados. Coloque essa pasta do arquivo dos gramados para dentro da pasta OBB do FIFA 14. E assim ficou pronto. Agora só vamos aguardar que termine de importar o arquivo no jogo. Isso não demora muito tempo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vou colocar a pasta do FIFA de volta para a pasta OBB. Agora vamos abrir o FIFA 14 para ver se funcionou a textura do gramado que eu importei. Já podemos ver que o gramado foi alterado com sucesso. Acho que ficou até melhor que o original. Mas vocês podem deixar o gramado da forma como quiserem, agora que já sabem como editar. Pode parecer um pouco difícil. Mas se seguirem o passo a passo do vídeo, vocês também conseguirão fazer facilmente. Não sei se vou trazer mais tutoriais como esse. Só resolvi fazer esse vídeo atendendo alguns comentários de vocês me perguntando como editar os gramados do FIFA 14. Então, é assim que eu edito os gramados. Bem, vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.